Eu tô suave e bright A vista é de longe, a mina era a maior chave, que veio pro baile zoar Deixar ela se divertir, subir no palco pra poder dançar Papo que o MC vai encostar no baile funk da leste Eu hoje vou ser feliz e a novinha da na minha hornete Deixa pra lá, bandida eu quero saber de curtição Deixa os perreque e os buchichos que eu nem dou atenção Se a pena me é quebrada, o recalque quer vimpar Mas eles não arrumam nada, saiba eu tô de nada Bandida não aguarde, eu tô suave e bright Eu tô suave e bright Tô suave e bright Tô suave e bright A vista é de longe, a mina era a maior chave, que veio pro baile zoar Deixar ela se divertir, subir no palco pra poder dançar Papo que o MC vai encostar no baile funk da leste Eu hoje vou ser feliz e a novinha da na minha hornete Deixa pra lá, bandida eu quero saber de curtição Deixa os perreque e os buchichos que eu nem dou atenção Se a pena me é quebrada, o recalque quer vimpar Mas eles não arrumam nada, saiba eu tô de nada Bandida não aguarde, eu tô suave e bright Eu tô suave e bright Tô suave e bright Eu tô suave e bright Tô suave e bright Tum, 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 tum Obrigado.